Acabei de ser convocado aqui para ir no ambulatório que tem notícias boas lá da equipe de veterinários. Vamos imaginar aqui. O que será? Entra, Sabelinha. E aí, turma? Qual a notícia boa? Terminha. Ah, vou adivinhar. Agora já vou para o número. Adivinhar o número ou adivinhar o sexo? E aí, olha só. Já estou até aprendendo a identificar o que é um coração de um filhotinho batendo na tela. Tem um visor aqui. Olha que maravilha. Põe o pulsante para a gente ouvir o batimento ali. Esse é o batimento? Agora vai ouvir. Olha só, que maravilha. Que maravilha. Então, a Maia também vai ser mamãe. Sucesso total, hein? Que coisa boa. Maia, você vai ser mamãe, minha filha. Então, é por isso que você está tão nervosinha, né, minha filha? Você está ansiosa. Muito bom. Está de parabéns. Acho que o objetivo do criador conservacionista que tem finalidade de reprodução vai ser atingido, né? Mostra que estão tendo sucesso, que os animais estão... Todos os animais, todos os três casais que foram pareados, todos os três tiveram preguiço confirmado. Ou seja, os três foram com filhotes. Isso é uma maravilha. Você vai ser titia de novo, minha filha. Você não vai aguentar tanta criancinha para cuidar, né, minha filha? Muito bom. Muito bom saber que estamos com um plantel saudável. É isso. Reproduzindo. Isso é o filhote? É o coraçãozinho dele. É o coração do filhote. Isso, ali em cima é o ventrículo esquerdo. Ali eu peço o seu ventrículo esquerdo. É, o venulhinho. E embaixo é o ventrículo direito. Então, ele está bem formado, João. É, já está bem mais avançado de gestação, João. É, é? Ótimo, então ela já vai ser separada para que ela possa parir em um lugar seguro. Nossa, eu estava saindo aqui e já acabei de ouvir a boa notícia. Melhor, uma upgrade da notícia boa. Temos dois filhotinhos, né, confirmados. É, aqui é outro coraçãozinho. Já é outro coração. Que notícia boa. É isso. É isso. Na parte inferior da imagem ali. Pode ser, por favor. Isso daí é o fluxo sanguíneo do coração, é isso? Isso. Olha só, então... Estamos falando que a Maia vai ser mãe de dois, pelo menos, né? São os dois identificados já. Que notícia maravilhosa. Ótimo. Parabéns, turma aí, pela... Oportunidade de... Volta de frente ao arvore, físico. Mostrar para a gente como é que é possível monitorar uma preencha. Com a comunicação. Faz uma comunicação, né? Perfeito ali, ó. Mas sim, volta aqui. Vem aqui assim, vai avançar no tema. Aqui, ó. Aqui, ó. Especialistas. Muito orgulho. O Instituto tem. De ter uma equipe tão gabaritada como essa que vem aqui. O pessoal do Reprocon sempre dando assistência. Ajudando a gente a planejar o nosso plantel reprodutivo. Isso traz bons frutos, né? Reprocon. Muito obrigado aí pela parceria. Obrigado.